Foi sem avisar, me deixou no bar, só com a solidão Até hoje não entendo porque há separação E o pior que eu não sinto raiva de você Ao contrário eu sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração, faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão, você faz falta Faz falta aqui dentro de casa, faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Que saudade de você no meu colchão Que saudade de você no meu colchão O pior que eu não sinto raiva de você Ao contrário eu sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração, faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração, faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Que saudade de você no meu colchão Que saudade de você no meu colchão Para o Luizinho Você é caliente, ao vivo Para, Jaquinho Para, amigo Para, Vanessa Aquele abraço Para o Luiz Música